Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui para mais este vídeo no canal. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. e já vou pedindo para você, deixa o seu like nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, carimba a sua inscrição agora, beleza? Afinal, tem vídeos novos aí toda semana. O assunto de hoje é muito importante para você que tem iPhone, iPad, porque é o seguinte, está rolando aí um tal de um código, um caractere malicioso que os seus amiguinhos, os seus companheiros estão fazendo questão de mandar para você no WhatsApp, no iMessage, no Telegram, e esse código malicioso aí, ele bloqueia o seu iPhone, fazendo com que você tenha que restaurar o seu iPhone. Não é de hoje que nós já temos esses problemas, né? Porque no iOS, se eu não me engano, 11 e 12, esses caracteres também estranhos aí apareceram no iOS e ele fazia com que travasse o aplicativo, né? Porém, não chegava ao ponto de você ter que restaurar o seu iPhone. Então, tome muito cuidado com essa mensagem que está circulando pela internet. Muitos aí, coleguinhas, amiguinhos, estão enviando esse caractere por mensagem e basta que você abra a mensagem, né, para visualizar que o seu iPhone já vai ser bloqueado. Não dá nem para você desligar o iPhone e ligar de novo. Pelo que eu vi, eu vou deixar o vídeo para vocês aqui na íntegra do iPhone bloqueado e você tem que restaurar o seu iPhone. Para quem tem o jailbreak, né, é muito simples. Dá para você contornar essa situação instalando aí um repositório e um tweak que um desenvolvedor já criou para que o iPhone não seja bloqueado. e eu vou mostrar para você como realizar esse procedimento, beleza? Então, galera, eu estou aqui com o iPhone X, beleza? Já com esse repositório instalado. O repositório que eu instalei é o repo.emitac.app, beleza? Vou mostrar para vocês aqui a loja de repositório que foi instalada. Está aqui emitar aqui repo e dentro dela só tem um tweak que é um pack aí de correção para essa vulnerabilidade, beleza? Então, depois que vocês instalarem esse pack, aí você vai baixar aqui o capture the flag, que é esse tweak. Uma vez instalado o tweak, né, evidentemente que você tem que ter o jailbreak para fazer esse procedimento, aí você vai dar um respring no seu iPhone e beleza, tranquilo, você está protegido definitivamente. Então, galera, essa aqui foi mais uma dica do canal Apple Sync Brasil. Nós estamos agora no iOS 13.4.1. Vou mostrar aqui para você em geral sobre o iOS 13.4.1. Vamos esperar que a Apple lance um patch de correção. Então, provavelmente vai sair um iOS 13.4.2 para contornar essa situação, porém ainda não temos uma data definitiva para que a Apple libere essa atualização para a gente. Sabemos, então, que na versão iOS Developer Beta 2, esse problema aí supostamente foi corrigido. Então, a gente vai ter que esperar, provavelmente aí vocês terão que esperar o iOS 13.4.2 para corrigir essa vulnerabilidade aí, esse carácter malicioso que está bloqueando os iPhones. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Paz! Fui! Fui!